o protocolo águia de balanceamento olha isso aqui pneus lavados e pela roda você já conheceu ainda não né é a Hilux também tem essa roda né mas estamos falando de um SW4 1515 espetacular tá aqui ele mesmo o nosso encarregado de undercar pequenos samurais certo e tá ali balanceando a roda 55 15 já fiquei para vocês em balanceamento né que a partir de 10 gramas já tá balanceado mas aqui tá longe ainda que volta cinco aqui tá longe a começou agora essa aqui essas outras questões estão prontas ó os pneus aqui ó e são os pneus velhos das easy top ela tá aqui mas ela tem o vídeo dela então deixa ela quietinha ali vamos lá se eu tô aqui sabe de que é essa aqui essa que é o SW4 do Luizão Luizão fez dois caminhos verdade com o postela 21 com F1000 e um com SW4 é Luizão bom dia bom dia e o Luizão ele a foto do perfil dele lá no Kogo é a foto da Chirurghi então é isso senhor e senhores olha lá olha a caminhonete dele aqui essa câmera você tá rindo que que você tá rindo que que você tá rindo que que você tá rindo vai fazer barulho vai fosse seguinte começa a puxa vinheta senhoras e senhores aqui que eu falo Leandertão falamos direto da águia mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A seu canal preferido o seu número 1 assista o vídeo e fique fã não tem como você ficar não ficar fã desse canal olha o que temos aqui SW4 1515 do nosso ilustríssimo garrado na orelha Caminho BDA de Compostela nós podemos inventar o nome né o nome dos inscritos que fazem Caminho BDA de Compostela deixa eu pensar no nome aqui peregrino 4x4 Caminho Traçado então é o nome da pessoa né então tem que ser garrador não sei pense em alguma coisa aí quem fez o caminho de BDA de Compostela vai ter uma nova alcunha eu vou pensar em alguma coisa deixa eu ver BDA zero não sei olha lá aqui senhoras e senhores é só uma troca de óleo ele tá troca de óleo aqui ele mora o Luiz você mora em Colina ou na floresta floresta né mora em alta floresta daqui lá dá uns 300 quilômetros ele veio fazer a troca de óleo aqui conosco bom demais né ele sabe quem tá fazendo barulho ali né milionário garrado na orelha já tá dando aquele talento aqui ali no ali no ele tá dando talento ali no no alojamento do filtro de lubrificante senhoras e senhores sim vocês viram ele limpando ali aonde vai a bordinha ali ó onde acenta vai estar sendo limpa ali ó mas eu tô vendo escorrendo não terminou a limpeza é frisinho não terminou a limpeza aqui ó terminou a limpeza aqui milionário aqui ó olha lá eu disse que está limpando e você já correu para poder feitos olha lá vamos fazer a queda em tradicional limpeza do do alojamento do filtro de ar lavagem da carinais superior do motor jornal limpando alojamento do filtro de filtro de lubrificante ali o de combustível tá sujando né ó o de combustível já tá pronto aqui tá o de combustível já tá pronto aqui ó certo para voltar para o lugar e o elemento velho tá aqui ó até que tá ó sujeirinha padrão a gente ó a gente parou de usar esse filtro aqui vamos usar só o que tem a buchinha embaixo olha lá sujeirinha padrão ó normal de filtro mesmo certo o nome já diz filtro ou seja ele tem que reter essa sujeira aí bom então tá normalzão aí ó tá tranquilo nada demais nada de menos cem por cento beleza cem por cento e aí essa WK vocês viram ali os pneus no alinhamento vai fazer balanceamento rodízio vamos tirar esse step fora e para conferir pequeno samurai tá ligado na orelha o Zizy top olha Zizy top não mas a Zizy top não vamos falar só da caminhonete dos inscritos aqui e como vocês viram aproveitando olha aqui como você tava limpando aqui o freio traseiro dessa caminhonete para fazer o o serviço protocolar aqui no freio traseiro e olha isso e eu não mostrei a sujeira antes né mas vocês sabem aqui o que acontece ficou bom essa limpeza aqui e vou resumir com duas palavras para bem e até o bóris bônus deu parabéns até o bóris bônus deu parabéns senhores então é isso aí ó essa aqui é uma Hilux SR eu falei para o inscrito nosso na live ele falou assim eu falei ah né então que caminhonete que eu compro a Hilux está caro eu falei comprei o GCR ué comprei o GCR porque não porque não o cliente dando aquela olhada ali dando confere aqui assim ó o cliente pode ficar em cima do serviço não tem problema nenhum ele fica em cima do serviço ali confere junto viu que tá fazendo ele olha o protocolo ag e fala rapaz o negócio é diferenciado mesmo se bem que ele é cliente antigo já também já conhece nós então tá aqui ó a caminhonete a caminhonete dele semi nova com SR SR você conhece principalmente pela grade dianteira que não é cromada olha aí olha só a graça de inteiro que não é cromada é uma Hilux SR essa aqui é aquela que eu falei para o inscrito comprar que porque ela tem câmbio automático a câmbio automática aí se tem cárter em baixa câmbio automático eu vou ver compro a serra automática você não precisa mais do que isso como caminhonete e eu tô planejando eu tô eu vou comprar um SR certo cinza vou passar em cinza ou vou comprar um gazu race cinza das duas uma caso isso vem branco e vermelho né então vai ser vermelha eu compro a gazu race vermelha um SR cinza vai ser o dois extremos ano que vem a partir do ano que vem deixa eu ver se motorzão ver vamos vamos aguardar para ver se vai vir o motor V6 diesel para Rylux mesmo vamos ver vamos ver quando que vem se bem que o motor gazu race já tem 224 cavalos né então tá mais do que mais do que bom né 220 cavalos que melhorar tá agarrado na areia que tem alguém aqui com um sorriso no rosto por que você está com sorriso no rosto olha isso senhoras e senhores olhem isso aqui protocolo águia de troca do sistema de freio traseiro e é ou não serviço diferenciado lubrificação da máquina lubrificação do apoio da sapata aqui na que a gente usa e recomenda MG freios olha isso o mg freio é sensacional olha aqui a lubrificação tudo no detalhe tudo no detalhe olha só eita dos dois lados mesma coisa graxa azul graxa azul a sapata completa MG freios como eu já disse para vocês a sapata MG freios vem com a haste de acionamento e então a gente faz essa essa limpeza vou montar a peça diferenciado né desse lado aqui e ainda tá com as peças usadas aquele mesmo filho de dona salete o menino mais chinês do mundo tá dando um talento na pinça aqui olha lá eu vou mostrar aqui esse irmão é disco de freio novo e pastilha nova vamos dar um talento aí em seus notas 10 que não é que tá muito boa vamos ver essa caminhonete aqui tá novinha ali aquela barra de direção né olha só senhoras e senhores oitenta mil quilômetros tem oitenta mil quilômetros e olha só como que tá novinho aqui essa barra direita essa barra de estabilizadora interessante né ali o milho aqui e aqui tá é a dupla pequeno samurai e milionário sangue espanhol filtro filtro no limpo filtro novo novo olá o filtro do habitante novo ó três filhos aqui ó na tela três filhos na tela é isso aí senhoras e senhores e senhoras e senhores olha só como é que fica style que a pinça pintada olha só fica style demais não fica homem e agora agora eu tô com um toque que eu queria que essa a a a o simboto ficasse apontado aqui para o público agora será que sai aqui não vou tirar essa roda por causa do segredo mas enfim vamos ver se o outro vai ficar a escolher vai fazer alinhamento também ó ó desgaste de pneus ó interno e sai looks aqui tem desgaste de pneu interno né tem vídeo na internet e o que eu pedi mas fico mandando vídeo para mim tirando onda de normal isso aqui é falta de alinhamento que pode alinhamento certo caminhonete tem que andar com a base positiva e dois a três graus fechado minha receita de sucesso para alinhar a caminhonete da sua traseira eu mesmo definir essa essa medida aí e claro não podia deixar de ter graxa azul graxa azul a graxa tem que ser azul se a graxa não for azul não tem jeito não tem jeito a graxa tem que ser azul o graxa azul esse lado que tá pronto também o China faz o seguinte bate aquela calotinha ali tenta encaixar o símbolo Toyota apontado para o bico e vamos ver se vai dar certo nesse modelo da SR aqui vamos ver vamos ver ó ó e segundo cliente é a primeira vez que tira essa roda desse caminhonete tá eu acho que ele se enganou né porque 80 mil até trocado partido uma vez e alinhou vai vai rodando é vai rodando ela vai rodando uma vez que vou ver vou ver se outro lado aqui ó E aí e não não dá ó nessa nesse modelo de roda que também não deu ó e não deu senhores senhores nesse modelo de roda SR também não bateu a a a a a o alinhamento então larga a mão de toque larga a mão de toque não é em todas que funciona não é em alguma só viu James White James White inventa cada uma é verdade ou mas ficou demais né às vezes tobe nesse fundo aqui não ficou o cara por nós então sendo aqui ó e você na vez tiver saída esse carro hein vamos lá vamos encerrar aqui ó SW4 do nosso inscrito que já fez o caminho verdade Compostela por duas vezes fazendo alinhamento o alimento raiz águia já viu Zé Frizi já vi não esse é isso é mal vindo esse alinhamento é mais velho do que eu mas claro com certeza tudo é mais velho que você você é um só um você tá fedendo a mijo ainda como você fez o chatonildo ou mal vindo você não tem experiência de vida se eu soubesse o que que é esse aparelho é top tanto é que você vê a trovada aí a trovada do oito mil quilômetros uma viagem e sensacional certo olha lá olha lá trovada garbosa tudo só alinhado aqui a Corolla a lá cambagem positiva tá tá no style ó olha lá cambagem 15 positivo eu chamo de 15 alguns são de 25 e como eu já falei para vocês em alinhamento eu aprendi que alinhamento balanceamento tudo tá relacionado com as horas do relógio certo então é 15 30 45 um grau uns faz 25 50 75 um grau certo então eu aprendi que aqui tudo no alinhamento balanceamento tá relacionado com o o relógio beleza então tá aí ó vamos fazer o alinhamento da caminhonete e se receber de duas revisão de freio revisão troca de óleo protocolo águia show de bola o serviço voltou caminhonete já tá no mesmo dia já já rodou não senhoras e senhores a caminhonete é outra igualzinha você acredita nisso olha aí a pinça ainda não está pintada olha lá achei aquela aquela já tá lá fora lá que ela tá ali fora olha lá tá ali fora e aqui tem a irmã gêmea dela aqui ó a irmã dela aí ó aí Lucas SR é quebrador automático o tomate então aí ó SR automática aí ó que é uma caminhonete boa você ficar tranquilo acha caro 350 pau na gaso Racing ou no SRX enfim vai de Hilux SR olha aí a pequeno samurai acabou de encostar aqui SW4 tudo do idão do nosso escrito e já tem outra SW4 aqui fazendo o freio e como sempre a partir da traseira chega no ferro Messias Cadê aqui olha aqui SW4 já falei para vocês essa geração tubarão aqui que é 16 diante a partilha chega no ferro a traseira a traseira quer ter cuidado tenha cuidado com a partilha traseira da SW4 tá a traseira é impressionante olha aí aqui ó ó ó ó ó ó ó ó a espessão da partilha ó vou girar o disco ali deixa eu ver se consigo não não consigo consegui um pouco olha lá e vocês viram ali a partilha aqui então a partilha traseira de SW4 desse modelo tubarão aqui pode saber gasta demais vai colocar a partilha de anteira e traseira beleza a gente atualizou aqui a troca das pastilhas e aqui é a caminhonete do do nosso escrito eita Luizão DF milte olha lá e pronta SW4 ó lembrando tá não foi uma revisão águia 1 tá foi uma troca de óleo ele acabou de falar não não precisa da revisão não faz a uma troca de óleo que eu vou trazer ela pra fazer uma uma brutal e ainda faz tudo na brutal aí não me dá brutal nós vamos fazer desempenho de rodas step montagem de pneus tudo beleza para fazer tudo ali ó adesivo ó adesivo adesivo aqui outro adesivo ali tô de bola hein aqui a outra sr5 sr sr outra certa aqui ó agora essa aqui tá com a pinça pintada olha lá e aí vai para o alinhamento agora acabou de alinhar essa aqui do 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 Luiz vamos alinhar vamos alinhar essa outra ali agora desgaste de pneus né olha lá então é isso o pau cantando graças a Deus Netão você só faz vídeo de Hilux olha vocês viram nesse exato momento quatro Hilux aqui quatro duas Hilux dois dois W quatro fazendo revisão vocês não quiser não pode pedir revisão vou esperar chegar uma sanguinhão aqui aí e coloca o vídeo sanguinhão que que vocês acham da ideia que coisa horrorosa é a espécie causou aqui vem e as quatro horas mas o que que aconteceu e aí ó não bom dia você tá bom eu morre mais eu quero aqui a urina do cachorro higiene é a urina do cachorro senhoras e senhores olha o milionário aqui nossa aqui roda fedida olha que milionário mostrando aqui ó olha aqui o escorrido da urina aqui do cachorro que derrete ó tá vendo aqui ó a marca de água tá tá para cima porque no momento a roda estava deixa eu colocar na posição que você entender deixa eu ver se derrete esfarela roda grudas no cubo Olha isso e falar e o milionário acabou de falar aqui que tem que ter que usar alavanca para tirar essa roda do da caminhonete impressionante seus senhores é acho que tá nóis de usar aquele educador sanitário onde você mostra seu cachorro onde não é não pode não pode mijar tem esses pés aqui esses pés aqui é do cliente ó você tá me olhando aqui que ele é meu amigo também já eu vou falar para ele colocar o educador sanitário vai sair no YouTube no canal do YouTube já tá famoso agora é lá ligou a câmera todo mundo fica sério ó E aí tá nós então é isso beleza senhores olha aí mais um ataque de pet aí ó urina na roda e na outra Hilux SR estamos fazendo a troca de óleo protocolo águia senhores e meninos chinês já tá agarrado na orelha me dando aquela cara desbulhada e nesse W4 aqui ó olha essa roda ficou demais não ficou essa roda aí é sensacional hein vamos falar a verdade e é legal essas duas gerações desse olha que a geração da W4 aqui 16 tubarão é a 05 15 aqui é nota 10 se direto como é que você falou se nem o cachorro tem que dar serviço isso mesmo que você falou se o cachorro não mijar na roda que que vocês vão ganhar dinheiro é aí foi que lava a roda leva lavador tirar o cheiro é isso aí ó aí senhores e desse jeito ó tá vendo tem essas coisinhas do dia a dia aí para a gente trabalhar mas se não não tem jeito vamos lá aqui ó nessa outra a outra Hilux ali a outra SR agora está alinhando tá vendo agora tá fazendo alinhamento lá o cliente acompanha o serviço não tem crise com o nosso cliente fica em cima que não gosta que fica em cima ainda ele vê o serviço e amigo nosso ainda lá aí ó ó aqui o seguinte é desgastou pneu não foi por causa de que tinha terminal e articulação com folga aí não tem jeito vai desgastar mesmo tá então não era esse não é essa esse vucu-vucu do chique o Dimas inventou aí de falar que como ele poder não é é é tranquila nesse caso nesta caminhonete aqui nesta caminhonete é por causa do do desgaste de terminal e articulação que foi trocado Beleza então é isso aí sensacional né a garbosa tá aí ainda tá fazendo ainda está confeccionando artesanalmente os suportes do paixão de janteiro para botar na Ziztop Ziztop tem um vídeo dela então não podemos falar nada aqui SW4 do nosso inscrito do Luizão que agora tá aí no style né eu coloquei no card em cima aí o vídeo da F1000 e da SW4 então esses cards que apareceram aí apareceu cinco cards num deles com o DSW4 e o da F1000 Beleza então é isso aí senhoras e senhores gostaram desse vídeo aí quase que não é nem passando o dia da águia hoje não tá passando o vídeo amanhã na rádio artesfecânica 11 horas da manhã eu vou daqui a pouco tem que buscar o migo na escola então tá ali ó ele tá pronta outra tá terminando as outras terminando ali e assim nós terminamos mais um BDA mais um vídeo do BDA o seu canal de KMNS classear comenta aí faz um comentário que que você fala aí olha a SW4 aí ele falou para mim se a pergunta para a rádio patroa se ela quer trocar para o S10 eu falei olha tem um S10 aí sensacional você não quer trocar ela falou Deus me livre aí eu sou toroteiro aí vocês me chamam de toroteiro eu falo compra SW4 para família SW4 para trabalhar a rádio que eu falo com a rádio SR para trabalhar é caro mas beleza compra SR 250 mil pronto zero em zero você me dá uma família beleza senhores olha lá olha isso aí vai tirar ela aqui porque vai sair aquela branca ali que também terminou a do freio ó o freio tá terminando ali e vai saindo desta maneira sou de bola aproveitando esse W4 movimento vamos encerrar o vídeo Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele é lá e aí